Bom dia professora, meu nome é Danilo Monteiro e uma das coisas que a senhora abordou na sua fala foi que a gente vive os resquícios de uma sociedade escravocrata e a gente percebe principalmente isso quando a gente fala de trabalhadores domésticos, a gente percebe que os trabalhadores domésticos eles não têm vários direitos, eles não tinham direito a carteira assinada, eles não tinham direito a férias, eles eram tratados como da família mas na prática não eram porque tinham que comer na cozinha ou não podiam usar o mesmo banheiro dos patrões, às vezes eram adaptados quartos para eles viverem lá, que eram dispensas ou enfim, uma coisa improvisada. Recentemente houve um avanço nas leis trabalhistas em relação aos trabalhadores domésticos, só que a gente vê culturalmente que um do outro aspecto que a senhora abordou também foi a questão da negociação versus legislação e a gente percebe que prevalece ainda essa negociação entre o empregador e o trabalhador doméstico, até mesmo como uma espécie de saída do sistema capitalista, em cima das leis trabalhistas. Na sua opinião, a lei trabalhista, a força da lei é suficiente para que essa cultura seja desconstruída? Danilo, eu acho que a lei por si só, ela não é suficiente, aliás a lei em muitos casos é letra morta, a lei em muitas situações é muito mais para justificar a presença do Estado, mas não significa, primeiro, as leis não mudam a forma das pessoas pensarem, não é a lei que muda essa forma. Eu penso que, primeiro, a gente tem que considerar o seguinte, são as condições de existência existência que determinam a consciência, isso não sou eu, eu estou repetindo aqui o velho Marx, são as condições de existência que determinam a consciência, não é a consciência que determina as condições de existência. Então, as condições de existência que nós temos, elas são muito pautadas na competição, elas são muito pautadas no egoísmo, entende? Nós somos tão marcados por essas condições de existência, a nossa vida é tão determinada por essas condições que, às vezes, eu perguntava para os meus alunos aqui na UFPB, digo, olha, vocês são todos amigos, aparentemente vocês todos se gostam, mas se houver um concurso e só tiver uma vaga, alguém aqui vai se preocupar que aquele colega precisa mais, não, vamos dar chance a ele, porque ele, não vai, não vai, vocês vão, cada um competir ao seu modo, entende? Quem acredita em santo vai rezar, fazer promessa, e ainda faz promessa, faz promessa para que os outros não passem, só passe ele, entende? Então, assim, na verdade, as nossas condições de existência nos levam a ser esse tipo de pessoa de quem você está falando, nos levam a essa cultura tão pobre, onde as pessoas querem subordinar o outro, querem diminuir o outro, entende? E mudar essa cultura não vai ser pela lei. A lei, o que acontece através da lei, que às vezes muda comportamento, por exemplo, o que está acontecendo agora com as leis de trânsito, com o tamanho das multas. é possível que mude alguns comportamentos, mas não muda a forma de pensar. Na hora que o sujeito tiver a chance de pegar o celular aqui, sabe, e dar uma conversadinha, que ele vê que não tem risco de, sabe, de ser pego, ele vai fazer aquilo, entende? Então, assim, essa formação precisaria, do meu ponto de vista, já que as nossas condições de existência, elas nos levam a ser mesmo, a ser pessoas egoístas, porque o sistema nos conduz a isso, é cada um por si, às vezes você pensa assim, ser mais generoso, mas está ali a sua necessidade se colocando, se colocando à frente. Então, eu acho que a gente precisa de ler as coisas, de ler a coisa certa. Acho que tem muitos bons livros que nos ajudam a pensar sobre a realidade e a pensar criticamente. porque o que a gente vê, infelizmente, é que dentro da universidade a gente vê tanto pensamento conservador. Então, olha, se dentro, se na universidade, onde a gente supõe que na universidade estão as excelências, estão as pessoas que tiveram mais acesso à boa literatura, conhecer mais o mundo, mas se dentro desse espaço você encontra tanto conservadorismo, tanto culto à desigualdade, então, é difícil prever uma cultura que seja diferente. Gente, de fato, você tem razão quando fala disso, que a relação com o empregado doméstico é uma relação, embora tenha a lei, por força da lei, o empregado doméstico hoje tenha alguns direitos, mas é também verdade que há quem tente fazer negociações, mas a gente precisa também, aí nesse caso, já que a lei existe, é atentar para um fator. Então, existe também a vontade política dos indivíduos e cabe à empregada doméstica, como a todos os trabalhadores, a iniciativa de lutar contra isso, porque se a lei não existisse, então ele não teria nada em que se segurar. E é por isso que eu digo que o pior mercado é o patrão, porque quando o patrão é o mercado, você não tem a alternativa. Mas se você tem um patrão, um empregador e tem alguns direitos, mesmo que esses direitos às vezes escapem a fiscalização, alguém possa fraudar isso aí, mas o empregado, ele tem como reivindicar esses direitos, entendeu? Então, eu acho que o que falta, e eu não vou aqui levantar as razões, porque, como diz uma música que vocês devem conhecer, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, então as pessoas devem saber quais as razões lhe impedem de muitas vezes e buscar o amparo da lei para não ser tratada de uma forma injusta.